Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, nós estamos aqui no Berry Avenue porque nós vamos fazer a rotina da Sofia. Gente, pra quem não conhece, a Sofia é a minha bebezinha, né? Ela é muito linda. Vou pegar aqui a Sofia no colo pra vocês verem como ela é bonitinha. Olha, a SoSô é a coisa mais linda do mundo. Sofia, te amo, filha! Gente, mas no vídeo de hoje que eu quero mostrar pra vocês Ué, como que eu faço pra ver a minha bebezinha? Vai devagar. Ah, eu consegui. Ai, gente, a SoSô tá dando um oi pra vocês. Ela falou... Oi, gente! Muito fofa, né, galera? É assim, gente, como vocês podem ver, ó, a minha casa... Eu já deixei essa casa decorada. Eu fiz um vídeo aqui com vários códigos aqui no Berry Avenue pra vocês. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar pegando esse código e estar decorando a casa de vocês, né, gente? O único local que eu não decorei ainda foi esse quarto aqui, gente, que eu deixo esse quarto pros hóspedes, tá? Quando eles vêm aqui na minha casa, eles dormem aqui embaixo. E eu e a SoSô, a gente dorme em outro local, tá, meus amores? Aqui nesse outro lado dessa casa... Cadê meu quarto, mamãe? Ai, gente, a SoSô tá querendo saber do quarto de bloco. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se esse aqui é o quarto da SoFirme. Não, esse aqui, gente, é o meu quarto. Galera, agora que eu tô vendo. Eu não decorei todos os quartos. Meu Deus, gente, esse quarto aqui é o quarto da Sofia. Só que esse quarto aqui, ele é um quarto de adolescente. Então, tem que ser só quando a Sofia estiver grande. Só que lá no quarto do hóspede, galera, tem umas coisas de bebê, né? Bem pouco. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse quarto aqui, ele é bem completo. Ele é bem completinho esse quarto, bem tchutchukinho. Então, acho que eu vou ficar com a Sofia por aqui. Até porque esse quarto aqui, gente, ele tem vista pra piscina, né? E a SoSô ama ir pra piscina nos dias de domingo, de manhã, assim, ela ama. Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou ficar aqui nesse quarto. Depois, eu quero decorar pra ficar tudo bonitinho. Gente, a Sofia tá falando que quer nadar. Filha, agora não vai dar pra nadar com você? Sabe por quê, SoSô? Porque a gente tem que ir numa loja comprar os biquinis da Sofia. Gente, a Sofia não tem biquini. Então, eu preciso comprar todos os biquinis da SoSô. SoSô, você tá com fome, filha? Você quer que a mamãe faça uma papazinha pra você? Fala pra mamãe se você quer fazer um papá. Sim, gente, ela falou que quer. Então, eu vou deixar a Sofia aqui, ó. Filha, Sofia, você vai ficar por enquanto aí, enquanto a mamãe faz a comida. Sofia, gente, eu sempre gosto de cozinhar várias coisas pra Sofia comer. Só que... Deixa eu ver que horas aí são. Uma hora da manhã, tá? Tá muito tarde, então eu não costumo fazer algo assim muito tarde pra Sofia comer. Mas deixa eu ver o que eu vou fazer pra ela comer hoje, ó. Tem essa receita aqui, que é uma comidinha de bebê, que dá pra fazer pra ela. E como tá muito tarde, gente, eu acho que eu vou dar um açaizinho com frutas pra ela cortada. Então... Isso aqui que é bem rápido de fazer, né? Demora dois minutos e ela gosta bastante. Gente, a Sofia ama açaí. Então, eu vou cortar aqui algumas frutinhas pra ela. Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui primeiro os morangos, né, gente? Coloque os morangos. Ah, tá. Vou te cortar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui esses morangos. Então, eu vou cortar todos os morangos aqui pra ela. Gente, a Sofia ama morango. Ela gosta bastante de comer com açaí. Outra coisa que ela gosta muito, galera, é de bananinha cortada. Eu vou pegar a banana. A gente corta aqui também a banana. E aí, morango, banana. Eu acho que eu vou colocar só essas duas frutas. Ela gosta já bastante, né? E aí, a gente vai fazer essa tigela de açaí. Gente, sério. Olha essa tigela de açaí. Pessoal, ó. Tá uma delícia. Então, vamos lá que eu vou dar pra ela. Sinta aqui na sua cadeirinha. Vem, Sol. Vem, Sofia. Você vai sentar aqui na cadeirinha. Filha, você quis sentar na cadeira grande? Ó, que delícia. Então, a mamãe vai colocar, sabe, aqui pra você, ó. Pronto, Sol. A mamãe já deu pra você. Agora você tem que comer tudo. Você não vai tirar a chupeta, Sofia, pra comer. Peraí, deixa eu ver o que que tem na geladeira que daria pra eu fazer pra ela. Deixa eu ver aqui o que que dá. Eu acho que eu vou fazer uma sopinha. Essa sopinha aqui pra ela. E aí, eu vou esquentar no micro-ondas. Deixa eu ver se dá pra esquentar. Vamos lá que eu vou colocar aqui no micro-ondas. Mas como que eu faço pra esquentar no micro-ondas? Ah, é só apertar aqui em cima. Pronto, consegui. Já tô apertando aqui, ó. Já, já a comidinha tá pronta. Gente, é um minuto pra fazer essa comidinha de bebê, né? Eu não vou dar mais açaí pra ela nesse horário, porque já são cinco da manhã. Olha que linda essa menina. Ela é muito fofa. Será que ela quer ir embora? Ah, eu tô fazendo a comidinha dela, né, gente? Acho que ela tá com fome. E ela não para quieta, Sofia. Você gostou dela, Sofia? Ó, ela pode ser sua irmã, Sozô. Você quer um irmãozinho? Bora lá, ó. Vou pegar aqui. E aí, eu vou tentar dar pra ela. Vou tentar dar pra ela. Vamos ver se ela vai aceitar. Se ela vai querer comer isso. E ela tá querendo ir embora. Olha só, ela tá dizendo que vai embora, ó. Ela tá comendo a papinha dela. E agora ela tá falando que vai embora. Não sei por quê. Acho que é porque a gente não sabe inglês, Sofia. Manda ela ir embora. Por quê, Sozô? Você não gostou dela, filha? Não quero. Não quer? Por quê? Por que você não quer ela? Aí, gente, a Sofia não quer. Interesseira. Sério, Sozô? Você acha que ela é interesseira? Então vem aqui. Vamos conversar. A mamãe vai falar uma coisa pra você. O dia tá nascendo. A gente nem dormiu uma noite, Sozô. A gente vai tomar um banho de piscina. Ó, ó. Aqui, ó. Vou relaxar e você fica aí tomando banho de piscina, tá bom? Cuidado pra não se afogar, Sofia. Você não quer uma boy? Ai, meu Deus. Eu vou ficar preocupada com medo da Sofia se afogar. Tinha que trocar a minha roupa. Sim, filha. Tinha que trocar a roupa. Ah, eu sei, Sofia. Tem uma loja lá no centro da cidade. Vamos lá comprar um biquíni, filha? A gente vai na loja. Eu vou trancar a casa. Vem. Vem, ó. Eu vou trancar aqui a casa. Deixa eu ver. Eu vou pegar um carro aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, o carro que eu vou escolher. Eu vou escolher. Um carro bem bonito. Pra gente poder comprar uma coisa bem legal. Ah, meu Deus. Não, esse carro não. Esse carro é de bebê. Então, eu vou escolher esse carro aqui, ó. Pronto, Sofia. Vamos nele. Já tô aqui. Entra. Gente, entrou um menino aqui dentro do meu carro. O que é isso? Ó. Tem um menino aqui. Ah, ele saiu, galera. Ó. Ele é bebê recém-nascido. Que bonitinho. Ó. Então, lá no centro, galera, tem uma loja que vende uns biquínis bem legais. Que eu acho que dá pra comprar pra Sofia usar. Pronto, Sofia. Já, já a gente tá chegando na loja. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a loja é desse lado. Peraí, onde que é a loja? Eu acho que até me esqueci de onde que é a loja. Ah, é essa aqui, ó. Se não ser close. Vou colocar aqui, ó. Pronto, Sofia. Chegamos aqui na loja. Nem sei se dá pra trancar meu carro, mas eu vou tentar. Vem, Sol. Cega. Olha, Sossô. Quanta roupa bonitinha, Sofia. Biquíni, filha. Olha. Olha esses aqui, Sossô. Como são lindos. Ah, que lindo, né? Olha esse aqui, ó. Saída de praia. Qual desses você vai querer, Sossô? Ah, eu quero... Não, todos não, filha. Mãe, mãe, não tem dinheiro pra comprar esse tanto. Vou ter que escolher no máximo dois. Vai, escolhe dois. O rosa é o rosa. Gente, tem várias rodas. Ó, aqui tem um. Deixa eu ver. Ó, aqui desse outro lado tem outro. O amarelo. O amarelo. Cadê? Ah, esse aqui? Ah, eu tô com medo de provar e tirar minha roupa, Sossô. E se der errado. E depois eu não conseguir recuperar minha roupa. Aí lascou, né? Esse? Ah, então experimenta aí pra ver. Olha, Sofia, como ficou bonito. Bota a parte de baixo, vai, pra me ver. Ah, Sossô. Você ficou muito linda. Fica aqui de frente, pra mim, pra eu ver. Ai, linda, Sofia. Ai, você tá uma gatinha. Ficou muito bonitinha. Agora, filha, vamos provar o rosa? Ó, eu quero que você prove esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, o sutiã é amarelo e a sainha rosa. Vai. Experimenta o ar. Ai, que bonitinha, Sossô. Você ficou uma gracinha. Agora vai. Ai, Sofia, eu gostei mais desse. Eu acho que esse aqui tá bem mais bonitinho. Sossô, você ficou uma gracinha, filha. Muito bonitinha. Vamos comprar esse. Beleza. Eu vou comprar. Deixa eu passar ali com a moça. Passar aqui o cartão. Então, deixa eu pegar aqui. Pronto, Sofia. Tirou, né? Ó, a mamãe já tá com as sacolas aqui, filha. Então, vamos. Ah, agora a gente... Agora sim, Sofia. A gente vai tomar um banho de piscina dos tops, hein? Conseguiu, filha, entrar no carro? Ah, Sofia, você tá me enrolando, né? Vamos, filha. Vamos embora pra casa. Olha, alguém deixou uma sacola na rua, Sossô. Não sei quem que foi. Ah, Sofia, eu acabei de falar uma coisa pra você. Esqueci de falar uma coisa. Amanhã, filha, você vai pra creche. Amanhã vai ser seu primeiro dia na creche. Aí você vai voltar pra creche depois de muito tempo. É, você não quer por quê? Não dá, filha. Você é alguém na vida. Tá bom? É, amanhã a gente vai comprar todo o seu material escolar. E aí você vai. Ai, prontinho, chegamos em casa. Deixa eu colocar aqui o meu carro. Ah, eu já vou aproveitar e guardar meu carro na garagem. Ou então eu vou deixar aqui, né? Porque a gente vai no mercado fazer compras. Chegamos em casa. As novas sacolas. E amanhã vai ser muito legal, porque a gente vai convidar suas amigas pra vir pra cá na piscina. Gente, esses foram os biquínis que eu comprei pra Sofia, né, gente? Esse é um dia aí, uma rotina típica com a Sossô. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, já deixa o teu super like, boy, tu like, girl. E claro, galerinha, compartilhando pra geral. Um super e bem, mega beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.